Espera! Daqui a pouco é outro presente. E amanhã será outro dia. Não perca a esperança, hein? A esperança é caprichosa. Às vezes demora um pouco, mas acontece. Confie em Deus. Ele está aí, do seu lado. E quando Deus está, do nosso lado, tudo está a nosso favor. Tenha fé, acredite. Não esqueça de que você passou situações difíceis. Superou tudo. Dê tempo ao tempo. Dê tempo à esperança. Ela é governada por Deus. E Deus sabe a hora certa. O momento exato. E na hora certa, ele virá em seu socorro. Suas lágrimas secarão. O sorriso voltará. E a alegria também. O tempo feliz está chegando. Tempo de paz. Não se desespere. A esperança não é a última que morre. É mentira. E a esperança é imortal. Renasce. Numa oração. Num pensamento positivo. Na certeza de que existe uma proteção divina. Sorria. Bata no peito. Repita comigo. Eu tenho fé. Eu tenho esperança. E por isso, vou conseguir. A paciência é uma virtude. Quem espera, sempre alcança. O seu grande momento está chegando. Deus está com você. Deus está com você.